O Castramóvel anunciou mais uma novidade em seu serviço, a castração de felinos, as fêmeas. Até então, somente cães e gatos machos recebiam esse serviço pela Prefeitura de Três Lagoas. Em funcionamento há quatro anos, o Castramóvel iniciou nesta terça-feira mais um serviço, a castração de felinos fêmeas. Um pedido antigo dos moradores que possuem gatinhos em casa e que agora já estão lotando a agenda do trailer de castração. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas, o médico veterinário Everton Ottoni, a procura pelo serviço está aquecida. Começou nesta segunda-feira, então, dia 9, já teve uma boa demanda, já fechou a agenda de uns três dias seguidos de fêmea e deixando também que não ficou de fora os machos. Porém, agora na terça e na quinta-feira, no período vespertino, eu estava dando uma conferida na agenda ali, já está mais lotado. O pessoal acostumou com a castração, Castramóvel, macho, canino e felino. Então, a demanda já está lá para o dia 26 de maio, lotado às terças e quintas da tarde de macho. Porém, as fêmeas ainda estão tendo vaga para esta sexta-feira desta semana e as próximas semanas, sequentemente. Em agosto de 2018, o Castramóvel se inicia com o start de cães e felinos, cães e gatos machos. E aí já tem quase quatro anos de Castramóvel, castrando macho. Então, a demanda, a procura, mas e as fêmeas? E as fêmeas? A gente começou com as fêmeas na parte felina. Então, consequentemente, o futuro vai ter mais abrangência a cada dia que se passa. A gente quer aumentar os serviços oferecidos a todos os tutores dos pets translagoenses. A dona Elza não perdeu tempo. A dona de casa trouxe a gatinha, a lua, e foi uma das primeiras felinas a se beneficiar com o serviço. Ela apareceu lá em casa, devia ter, assim, seus dois meses, né? E a gente ficou com ela. Como ela é tão pequenininha e bem bagunceira, a gente acolhe todos os bichinhos que aparecem. Lá, esse tempo atrás, nós tínhamos sete gatos. Sete, sete. Apareceu e eu não tive coragem. O bichinho chega lá magrinho, com fome. A gente dá comida e eles ficam. Sempre cabe mais um, né? Sempre cabe. E se aparecer, a gente pega o bichinho de novo. Mas foi muito bom, né? Aí nem todo mundo tem esse coração generoso. Verdade, verdade. Lá em casa, apareceu, a gente pega. Dá comida, eles ficam. E traz pra castrar. E traz pra castrar. Ainda mais pra gata fêmea também, né? Porque segurar, segurar é difícil. De três em três meses eu dava injeção. Porque eu tinha gata fêmea e tava caro pra castrar. Então, eu dava injeção nelas. De três em três meses eu dava, mas diz que faz mal, né? Que dá câncer. Então, agora ficou bom. Muito bom mesmo, porque é tanto gatinho jogado nessas esquinas, comendo lixo, revirando tudo pra casa dos outros. Um bate, outro chuta. Foi muito bom. Gato e cachorro, foi muito bom. O trailer do Castra Móvel começou a oferecer esse serviço nesta semana. E por dia, seis gatas recebem o serviço de castração de graça, sem nenhum custo pro tutor dos animais. E, aliás, uma economia que pode representar até 350 reais pro dono desses pets, que é o valor que se cobra na rede particular em nossa cidade. Além da economia financeira, fazer a castração das gatas pode também sinalizar uma série de benefícios pra saúde delas. É o que explica o médico veterinário do Castra Móvel, Hugo Nogueira. A castração, ela é muito importante devido ao alto índice de abandono desses animais, felinos principalmente. E iniciaremos a castração focando mais nessa parte de abandono, né? Lembrando que o abandono é um crime. E, pra evitar essa forma, a principal causa é a castração e também evitar algum tipo de tumores, alguns tipos de infecções que pode causar no útero da gata. A castração de felinos fêmea, acima de seis meses de idade, ocorre de segunda a sexta-feira, sempre no período da manhã. O serviço é prestado somente pra quem é morador dos bairros Vila Maria, Guanabara, Jardim das Orquídeas, Osmar Dutra, Vila Popular, Jardim Carioca e Jardim Planalto. Só vir até o Castra Móvel e aí, enquanto estiver disponível a agenda, a gente vai fazendo os agendamentos. A castração de cães e gatos machos continua sendo ofertado pelo Castra Móvel. Agora, em novo horário, entre meio-dia e cinco horas da tarde, às terças e quintas-feiras.